Tivemos também aqui o vídeo do nosso querido Carlito Neto, que eu vou exibir aqui um trecho, o discurso da vitória do Carlito, para a gente poder acompanhar. Carlito, estou com saudade de fazer live com ele aqui, mas está corrido que ele está com a produtora tocando lá, vamos ver. É a primeira vez nesses mais de quatro anos que a gente está produzindo conteúdo aqui nesse canal, para ser mais específico, esse canal foi criado no dia 8 de setembro de 2015, eu comecei falando sobre história e dois meses depois já comecei a falar sobre política, por causa do golpe que estava sendo armado naquele momento contra a Dilma, e dali para frente a gente viu tudo o que aconteceu, que era da Dilma em 2016, golpe aplicado pelo Michel Temer, Michel Temer levando o Brasil para esse patamar que a gente viu que caiu no colo do presidente Jair Messias Bolsonaro, e agora, quatro anos passados ali do pleito de 2018, a gente volta a respirar fundo e saber que, independente de você gostar ou não gostar do Lula, independente de você concordar ou não concordar com o governo de esquerda, o que a gente pode afirmar nesse momento é que a democracia será respeitada, que as pessoas terão opiniões divergentes, mas elas não serão mortas na rua por conta disso, que as pessoas não terão mais medo de falar publicamente que são de esquerda, que são socialistas, que são comunistas, ou que simpatizam com a ideia diferente daquela pessoa que está do outro lado. Normalmente eu tenho feito esses vídeos aqui nesse formato, para poder trazer conteúdo rápido para vocês, gravo aqui direto no meu aplicativo, não tem edição, é direto, já programo tudo aqui para que saia, e hoje eu acredito que, depois de passar todo esse período, eu posso dizer para vocês que eu me sinto aliviado, não pela derrota do Bolsonaro meramente, mas porque, apesar de a nossa luta contra o fascismo e contra o bolsonarismo continuar, ao menos agora a gente vai saber que não corre risco de ser preso por ter uma opinião divergente ou de ser morto. Tem muita coisa para falar nesse vídeo aqui, de antemão já quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, as pessoas que acreditaram na live que eu fiz aqui ontem, que eu falei, a gente vai vencer, gente, com roubo e tudo que eles estão fazendo com a gente, a gente vai vencer. A nossa margem, que seria em torno de 6 a 8 milhões em comparação ao primeiro turno, agora vai diminuir um pouco a diferença para o Bolsonaro, mas a gente ainda vai vencer, porque no primeiro turno a gente teve 6 milhões, eu falei que no segundo turno a gente teria pouco mais de 8 milhões de votos, de diferença do que o Bolsonaro teve no primeiro turno de 2022 agora, no primeiro turno no dia 2 de outubro, e assim acabou acontecendo. Estou meio em estado de êxtase ainda, às vezes eu não consigo acreditar que isso já é real, apesar da gente estar vendo aí meia dúzia de caminhoneiros fazendo barulho, a gente precisa ignorar isso porque eles não têm força para nada, acabou o Bolsonaro, Bolsonaro, o bolsonarismo não acabou, mas o Bolsonaro acabou, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, depois da vinheta. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, até porque nos próximos dias eu vou descansar, o meu amigo Henrique Bugalho vai estar aqui em Aracaju amanhã, chega aqui no dia 1º de novembro, no dia 2 vai ter um evento aqui em Aracaju, em uma livraria chamada Alquimia, onde ele vai estar lançando o livro dele, o Como Vencer, um debate tendo razão, eu vou participar do evento junto com ele também. Vou adiantar um pouquinho o vídeo, gente. Quando o Lula foi tomar posse, ele começou a chorar, e foi uma das raras vezes que eu vi meu pai chorando, meu pai não é um cara de muito chorar, meu pai é um cara sensível, mas não é de estar chorando muito, e eu lembro que ele estava com a boina vermelha, com a estrelinha do PT, e comemorando, dizendo que ele viveu para ver o Lula sendo o presidente do Brasil. Dali para frente, tudo que vocês já sabem, a própria história explica, o Lula foi avaliado como o melhor presidente da história do Brasil, mais de 87% de aprovação bom e ótimo, mais 7%, se não me engano, de regular, enfim, com mais de 90% de aprovação no total. E ontem, quando eu saí da zona eleitoral, que eu apertei lá o meu trezezinho e confirmei, eu senti aquela... é hoje, isso acaba. Para quem não sabe muito da nossa história aqui do canal, eu quero explicar para vocês, tá? Nosso canal passou a existir no dia 8 de setembro de 2015, inicialmente era só para falar de história, quando chegou ali entre outubro e novembro de 2015, eu já comecei a falar sobre política também, porque o Aécio Neves e o Eduardo Cunha já estavam articulando o golpe contra a Dilma. E aí eu passei a falar de política e história, entre 2016 e 2017, a gente já denunciava no canal aqui Bolsonaro, os bolsominhos, o papel da Jovem Pan naquela época, em especial do Carioca e do Pânico, em ficar dando ênfase ao Bolsonaro, propagando o antipetismo e o ódio contra a esquerda e tudo mais. E a partir dali, tanto eu quanto o Clayson começamos também a combater o Brasil paralelo, que na época a gente até brincava, chamava de Brasil Paralerdos. Até vi recentemente que criaram um perfil no Twitter com esse nome e achei interessantíssimo. E eu lembro que eu produzia conteúdo, mas a gente era muito nanico, a esquerda era muito nanica, não tinha espaço. Na época a moda era atacar o PT, atacar a esquerda, atacar a Dilma, atacar o Lula, chamar o PT de ladrão, chamar a Dilma de bandida. Não tinha espaço para fazer o que a gente faz hoje. E mesmo assim eu dizia, e eu lembro que eu passava muito isso com o Clayson, a gente está do lado certo da história. A gente está do lado certo da história. A gente está do lado certo da história. Para mim, que sou historiador, fazer parte desse momento foi importante por diversos motivos. Primeiro, no futuro a gente vai estar nos livros de história, por ter participado desse momento. O professor Silvio Almeida, que virou um amigo nessa luta, um cara que eu admiro muito, ligou para mim há um tempo atrás e falou, Carleta, eu queria parabenizar você e as pessoas que estão nessa frente. O que vocês estão fazendo agora é similar ao que aconteceu na Europa durante o movimento iluminista. Vocês estão utilizando nesse momento o conhecimento que vocês têm para tirar o Brasil das trevas que entrou a partir do Bolsonaro e do olavismo que tomou conta, infelizmente, de um período da nossa história. E eu lembro que mesmo produzindo conteúdo ali uma vez por semana, duas vezes por semana, não conseguia ter resultado. Eu fui passar férias na Bahia, minha memória em Itacaré, eu fui para lá em julho de 2018. E aí eu comecei a ver a sessão do Bolsonaro, a sessão do Bolsonaro, a sessão do Bolsonaro. Na época, meu canal tinha acho que 14 mil seguidores, 15 mil seguidores, eu não lembro bem. E eu voltei de seguida a gravar vídeo todos os dias, até o final do ano, independente do resultado da eleição. Porque se o Bolsonaro ganhar, eu ia ter uma missão de combater o bolsonarismo. E se o Bolsonaro não ganhasse, eu ia ter uma missão de tentar politizar as pessoas. Lamentavelmente, o Bolsonaro venceu a eleição, mas do dia 6 de agosto de 2018 para cá, foram raríssimos os dias que esse canal não teve conteúdo. Eu perdi minha saúde física, gordei cerca de 30 quilos, perdi um pouco de cabelo aqui, como vocês estão vendo, estou meio calvo aí também. Perdi uma parte da minha saúde mental, desenvolvi nesse período aí síndrome do pânico, transtorno de ansiedade que eu tenho tratado, e graças a Deus, a síndrome do pânico em especial não tenho há muito tempo. A ansiedade está controlada, tanto que eu estou sem fazer uso de medicamento há alguns dias. Mas o que mais me deixou triste de 2018 para cá são os amigos que a gente perdeu durante a pandemia. Um dos meus melhores amigos morreu vítima de covid poucas semanas antes de poder tomar a primeira dose da vacina, porque esse governo não comprou a vacina. Vários parentes, conhecidos, vizinhos, que são 700 mil pessoas quase, que não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse momento comemorando com a gente. Esse vídeo aqui era para ser um vídeo talvez feliz, alegre, mas existe um fardo tão grande que a gente carregou nesses quatro anos em especial que a vitória do Lula contra o Bolsonaro deu um alívio. Mas a gente sabe, e isso é importante a gente lembrar, que eu estou ouvindo muita gente falando assim Ufa, Carleto, graças a Deus o Bolsonaro foi derrotado, a gente tem mais dois meses de luta e depois acabou. Não, gente. A gente não tem só dois meses de luta, não. A gente tem muitos anos de luta ainda. O Lula teve 60 milhões de votos e o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Isso quer dizer que a gente tem 58 milhões de fascistas? Não. Mas isso quer dizer que tem 58 milhões de brasileiros que foram bolsonarizados, que embarcarem o movimento fascista, alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente, e que a gente vai precisar, neste momento agora, dialogar com essas pessoas. Essas pessoas, algumas delas, já começaram a baixar a guarda, já estão menos belicosa. Sim. Você pode ver que quase não tem mais bandeira, não tem mais adesivo de Bolsonaro. Os patriotas começaram a sumir, entre aspas. E a gente vai precisar dialogar com essas pessoas. Eu tenho alguns planos para 2024 e 2026 também, para a política. Eu decidi que eu vou concorrer a algum cargo político em 2024, vou concorrer a algum cargo político em 2026, porque eu já entendi que não adianta a gente só esperar que figuras como o presidente Lula, figuras como outras lideranças de esquerda acabem tendo esse papel aí de protagonismo. A gente precisa se envolver mais para que não aconteça o que está acontecendo agora no Congresso, onde está repleto de bolsonaristas. A gente precisa lembrar disso. Apesar do presidente Lula ser um político que sabe dialogar, o próprio PL já deu a entender que vai ficar dividida a bancada ali, o próprio Ciro Nogueira já buscou o Lula para dialogar também, querendo promover ajuda ali na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Então, ele é o líder do PP, então a tendência é que se tenha um diálogo muito bom entre a base do Centrão e o governo Lula, porque o Centrão também é fisiológico, é composto ali por interesses também individuais, mas eu já entendi que não dá para ficar de cabeça baixa e esperando que as coisas vão mudar. Então, dois pontos que eu queria pedir a vocês aqui. Primeiro ponto, apoiem as pessoas que vocês acham que vale a pena em 2024. Apoiem. Incentivem. Porque mesmo que as pessoas não ganhem a eleição, a gente tira a vota da extrema-direita. A gente precisa lembrar uma coisa importantíssima que é a gente de encerrar esse vídeo. A gente derrotou o Bolsonaro, mas a gente ainda não venceu o bolsonarismo. A gente deu o primeiro passo para acabar com esse pesadelo que o Brasil e parte do mundo entrou nesses quatro anos que o Bolsonaro esteve à frente do governo do Brasil. Fome, desemprego, miséria, pobreza, enfim, tudo de ruim que você imaginar. Tem muita gente mandando mensagem para mim agradecendo. Eu acho que eu não tenho nem como agradecer a vocês tanto carinho, tanto amor. Eu acho que eu cheguei num momento que eu não tenho nem mais o que chorar. Só agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Em vários momentos, eu pensei em desistir. Agradecer ao meu pai, que sempre me incentivou de estar aqui. Agradecer ao Ferréz, grande amigo, que me incentivou muito também. Agradecer ao Henrique Bugalho, meu amigo, que sempre me estimulou a continuar produzindo material, que me ajudou a produzir conteúdo para escrever um livro. Me deu as dicas ali para eu escrever meu primeiro livro. Agradecer a Denise Inap também, a ex-esposa dele, que foi quem me ajudou a pagar minha faculdade de Direito por um período. E isso foi muito importante também a bagagem técnica do período de formação da área de Direito. Estou sem estudar agora, mas vou voltar em breve. E queria pedir a vocês que continuem seguindo os canais, continuem acompanhando o material. Assim como vocês, eu também vou descansar uns dias. A gente precisa respirar. Foram quatro anos ininterruptos que a gente dormia, já imaginando qual seria a merda do outro dia que o Bolsonaro ia fazer para que a gente pudesse desconstruir aquela merda que ele disse. Então, a nossa missão não acabou. A nossa missão continuará. Muita gente está ansiosa para saber como será a frase do canal agora, já que o Bolsonaro saiu. E eu queria dizer para vocês que eu já disse qual será a frase. É uma frase do Patativa do Açaré, que eu vou dizer já, já, no final do nosso vídeo aqui para que vocês saibam. E eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui comigo esse tempo todo, por acreditar no meu trabalho. Ontem, quando o resultado da eleição saiu, eu recebi muitas mensagens de pessoas agradecendo o processo de politização que a gente ajudou. Eu, Henrique Bugalho, Galães Feios, Tássio Denker, Ferréis, enfim. Tanta gente que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. Você injusto, Dede Consenso, Gabriel Monta, Rony Telles, enfim, muita gente. Não vou falar o do José, André Jacobino, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. Queria agradecer também aos meus irmãos nordestinos, que mesmo sendo sabotados todo dia, a gente consegue, inclusive, vocês que são do Sudeste, vocês precisam pagar para a gente aí um salário, uma insalubridade, para que a gente aguente lidar, às vezes, com as escolhas ruins que vocês fazem. porque a gente, quando vocês fazem escolha ruim, a gente critica, a gente não é xenofóbico com vocês. E espero que vocês façam o que a gente faz. Ao invés de ficar xingando o nordestino de analfabeto, busquem vocês se alfabetizar, como nós fizemos. Nós fomos buscar conhecimento, nós fomos buscar entender o processo que a gente foi inserido ali e abandonado por parte do Estado. Então, por isso que a gente vota como a gente vota. Ontem, como eu fiz uma live aqui no canal falando, a gente ia vencer a eleição com roubo e tudo, porque a gente era politizado, a gente sabia o que estava acontecendo. Eu ainda estou em estado de êxtase aqui, eu não sei exatamente o que eu quero falar com vocês, eu só sei que eu queria agradecer. Hoje foi a primeira vez em quatro anos que eu tive um dia normal, que eu acordei sem preocupação de ter de ligar a TV, abrir dez sites para poder checar qual que era a merda do momento, para poder checar e pesquisar ali o material, trazer conteúdo para vocês. Mais de uma vez aqui, eu pensei em parar, como eu disse, meu pai me incentivou, minha esposa Ana Paula, também meu braço direito, em mais de um momento que eu estava estressado, que eu estava triste, que eu estava pensando em parar, que eu fiquei depressivo, que eu fiquei, enfim, tanta coisa que a gente não expôs aqui durante esse período para não desestimular vocês, porque muitos de vocês acreditaram em nós, que nesse momento, eu juro para vocês, eu acho que eu nunca dormi, eu não dormi uma noite de sono tão maravilhosa como eu dormi essa noite, eu simplesmente deitei e dormi, porque eu sabia que hoje eu só tinha de comemorar, agradecer, eu não tinha obrigação de sentar para ver qual que era o crime que eu teria de mostrar que o Bolsonaro cometeu, qual que era a denúncia que eu teria de fazer contra o bolsonarista ou algo do tipo, então eu peço a vocês, não abandonem o nosso trabalho, porque a gente ainda não venceu o fascismo, lembrem o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, mesmo com o Trump derrotado, 50% hoje ainda em algumas pesquisas dos americanos apoiam o Trump, ou seja, existe a possibilidade do Trump voltar nos Estados Unidos, então se aqui no Brasil não tiver chance do Bolsonaro voltar, pode ter chance do Muro ser eleito, pode ter chance do Tarciso Freitas ser eleito, que eles já estão de olho no espólio, no capital eleitoral do Bolsonaro, então muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, tem vídeo para gravar sobre o Jovem Pan, que eu vou gravar ainda, falando sobre a Jovem Pan, saídas da Jovem Pan, vídeo para falar sobre o reconhecimento do Bolsonaro, que muita gente está preocupada, o que é que muda, Carlete, se o Bolsonaro não reconhecer o resultado das eleições, não muda nada, não muda nada, só vai ser ali uma situação que normalmente não acontece nas democracias, mas não muda nada, adiantar aqui um pouquinho só para a gente fechar, opa, eu quero fazer só esse vídeo para agradecer a vocês, eu não ia fazer vídeo nenhum, mas eu não, eu não, eu achava que eu não tinha o direito de não vir aqui falar com vocês, depois de tudo que a gente passou junto, tá bom? então eu queria agradecer a todo mundo, eu queria pedir para compartilhar o nosso conteúdo, e para quem pergunta qual que será a nova frase do canal agora, já que o Bolsonaro perdeu, e que a gente não vai mais usar aquela frase, né, do cabeça vazia, eu oficina para Bolsonaro, a gente vai usar uma frase aqui de um cara que eu admiro muito, chamado Patativa do Açaré, que é um nordestino muito conhecido também, e que diz o seguinte, é melhor escrever certo, quer dizer, é melhor escrever errado as coisas certas, do que escrever certo a coisa errada, esse era o nosso novo bordão aqui, é melhor escrever errado as coisas certas, do que escrever certo as coisas erradas, até o nosso próximo vídeo, meus amigos, e fiquem aí. Esse é Calito Neto, eu subscrevo cada palavra dele, subscrevo a emoção dele, eu não tive muito tempo para chorar, eu não tive muito tempo para me emocionar, mas eu fiquei feliz ontem quando eu fui na Banca de Jornal e comprei um exemplar impresso da Folha de São Paulo, até vou mostrar aqui para vocês, gente, vou pegar aqui rapidinho um exemplar, e ver isso aqui, em Folhas Garrafais, eleito pela terceira vez, não é uma propaganda para a Folha de São Paulo, mas o lance é, é muito bom a gente ter finalmente uma grande boa notícia depois de tudo que aconteceu, é isso aí que a Vilma Souza está falando aqui, vamos que vamos, parabéns para nós, parabéns ao Carlito, parabéns ao Henry, parabéns a todos os criadores de conteúdo, ao DCM, ao 247, a Revista Fórum, a Carta Capital, ao Intercept Brasil, aos democratas, aos jornalistas investigativos, muita gente que se empenhou para enfrentar o fascismo nesses anos, que alertou sobre os perigos do lavajatismo, que alertou sobre os perigos da própria imprensa burguesa e entreguista, e o Carlito foi um dos caras que fez a diferença, que enfrentou sobretudo a xenofobia contra o nordestino, eu sou o amigo sudestino do Carlito Favorita, a gente conversa bastante a respeito disso, e infelizmente o sudeste continua muito preconceituoso, o sudeste continua votando muito em Bolsonaro, continua votando errado, continua usando a formação econômica e cultural da região para reforçar preconceitos, para reforçar um voto de elite, eu fico pensando muito, eu estava lendo essa madrugada sobre a revolução constitucionalista e a adesão que o jornal Estado de São Paulo teve, e você vê muito pela oposição que eles faziam ao governo Vargas, que era uma disputa mesquinha, que era uma disputa por poder político, e que não diferencia nada de como o lavajatismo tirou do poder Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade, uma mulher que estava continuando com o projeto desenvolvimentista do Lula, e que se tudo der certo e se a gente continuar com essa capacidade de ver o país como um todo e não só para os nossos próprios umbigos, a gente vai conseguir retomar a uma certa normalidade. que isso é importante,